Sabe rapaziada vídeo não me ensinando pra vocês rapaziada tô aqui jogando x1 aqui mano com um amigo meu rapaziada o moleque é bom tá ligado o moleque é instapear demais rapaziada então mano ó eu falei assim pra ele mano se tu conseguir ganhar esse x1 aqui meu eu te dou minha casa tá ligado é mentira rapaziada imagina mano tu jogou um x1 valendo sua casa meu amigo aí tem que ter problema mental ó rapaziada não esquece do like aí mano que é muito importante pra mim tá ligado se inscreve também no canal se você é novo aqui mano bora que bora rapaziada Fica ligeiro mano que se não eu vou tomar salva no coco mano porque o moleque é instapear rapaziada Ó se é boa atacada toma peito Eu falei que vale todas as armas rapaziada menos 12 9 Nossa até travou mano PC cara ó falei mas já comecei tomando uma bala insana rapaziada já também uma bala insana hein vi tá ligado Bora que bora não quero perder não rapaziada tá ligado porque ninguém gosta de perder x1 né mano Eu vou que nem um leão vou que nem um leão pra cima dele não quero nem saber Também sei da bala filha pulou tomando o cu rapaziada tá ligado eu vou puxar minha MP40 eu vou comprar Será que eu vou comprar aqui mano Vou comprar em psico mano que é um pouco mais barato mano Se não ficar falido e vale rever também rapaziada agora que eu lembrei de falar pra vocês aí mano Agora que bora Vou ficar falando muito não rapaziada porque eu quero concentrar aqui mano Acabou morrendo e deu um cocô Vou ficar falando muito no vídeo e acaba que não concentra tá ligado Acabou morrendo e deu um cocô O Shiboku no jogo O moleque é instaplayer rapaziada Vou deixar rapaziada o link do canal dele aí mano Na descrição do vídeo rapaziada então Se inscreverem lá mano Enfim é isso aí também Estamos juntos e bora que bora rapaziada E bora que bora rapaziada Mano eu curto mais jogar de MP40 e x1 rapaziada Eu curto mais jogar de MP40 e x1 rapaziada Moral E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah não fude boca Mano aí eu trolando mano meu amigo E aí E aí E aí Nossa Que travada que deu aqui agora meu PC mano Que travada da miséria que deu aqui agora mano Eu ia morrer minha mãe Deu uma travada insana aqui agora fi Pelo amor de deus Comprar MP mano Eu sou muito ruim de Thompson Thompson x1 assim mano Você é louco Eu erro todas as balas mano Eu erro muito capa Não sei porque rapaziada Pô que bora Que moleque instaplayer rapaziada Vou tentar ganhar aqui mano Peguei até o finalzinho do vídeo aí mano E tamo junto Tomou no ar fi Tomou aquele trilhões de capas no ar Finalzinho da partida mano Vou ver se eu puxo uma doze velha aí mano Só pra dar que me satisfatório tá ligado E aí E aí E aí Que isso A era que tomou no ar também 3 a 2, bora que bora, tem muita partida ainda Tô pensando, rapaz, em trazer um X1, mano, só de M10-14, tá ligado? Meu, já nunca saiu, mano, muito erro, muito divulgado, dançado personalizado É, também trilhões de capas Ó, rapaz, se quiser que eu traga um vídeo aí, mano, só jogando de M10-14 no X1, mano Ó, eu contra dois mobiles, tá ligado? De M10-14, mano Se você quiser ver esse vídeo aí, mano, deixa o like no vídeo, rapaz E compartilha também o vídeo aí, mano Ih, tamo junto, mano, não esquece do like, rapaz Que é muito importante abrir o like de vocês, hein, mano Cadê ele que eu não tô vendo? Ah, não contou meu capa ainda, quer ver? Nossa, ainda contou o capa ainda, mano Porra X1 acirrado, rapaziada X1 acirrado Quem será que vai ganhar X1 aqui, mano? Comenta aí, mano, quem você acha que vai ganhar um X1 Mendo se eu perder, eu vou postar, rapaziada Também vou postar X1 perdendo aqui pra vocês, rapaziada Não vai ser só X1 ganhando, não, mano Tem que postar o bagulho perdendo também, né, mano? Ah, mano, eu não relay meu kit, velho Namora, só muito bom Não relay meu kit, cara Bastou muito agora O lotom off, tá ligado, rapaziada Mano, esse vídeo aqui vai ficar muito grande, rapaziada Na moral, velho Tá 3x3, você deve tá com uns 10 mil de vídeo, ó Pô, ainda foi no peito ainda o bagulho Tá foi no peito aqui ainda, mano Quero que bora Quase a 3, rapaziada Será que eu ganho? Ah não, hein, fui de boca, eu sou muito bom, mano Porra, perdi meu capa já Não relay meu kit, mano Ah não, mano Você é muito burro, eu não relay meu kit, cara Meu amigo Porra, eu esqueço de relay o kit Eu esqueço, não Eu acho que relay o kit e já vou pra guerra, tá ligado Pô, moleque burro Ó, bugando meu PC, cara Meu jogo bugando Ah não, eu tô no pé, mano Eu tô no pé, cara Meu amigo Tá acirrado, rapaziada Na moral, mano Falta 4, mano Na moral Só foi no coco esse aqui Só foi no coco dele Só trilhões de capas Olha que espertinho Vou morrer sem vida Ainda matei, não sei como Ainda ganhei, não sei como, mano Sua amiga Não vou que nem leão pra cima, filho Também Tem que ser que nem leão, rapaziada Tá ligado Tem que ser só no peito, filho Só vamos, rapaziada Oxe, pulou Oxe, a gente vacilou muito, mano Agora vou ter que ser, mano Vou ter que dar um satisfatório de 12, mano Só pra finalizar, insano, rapaziada Então vou puxar 12 aqui logo, mano Tô tentado um satisfatório de vocês, rapaziada Que eu sei que se escute Nossa, a coisa pegou Agora pegou o satisfatório Mano, é muito bom de ver de 12, mano Meu amigo Namora bom demais, rapaziada Quando pega no coco assim, mano As balas, tá ligado Pelo amor de Deus, mano Não esquece, rapaziada Tô postando muito vídeo de zoom Que se precisa, mano Então Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal aí também Primeira etapa Oxe, o cara vai puxar o capa de 12 Nessa distância aqui Ainda é burro não Puxa era, mano Meu amigo X1 muito acirrado, rapaziada Na moral, mano Ó, não esquece, mano Se você curtiu esse vídeo aqui Deixa o like no vídeo aí, mano Que é muito importante pra mim, rapaziada Postando muito vídeo de zoom Que se precisa Então, rapaziada Se você for novo aqui no canal Se inscreve aí, mano Que é muito importante pra mim também Tá ligado Enfim, tamo junto Amo vocês, rapaziada